Hey Farins, o vídeo de hoje está super fantabuloso porque é o vlog do segundo mês-versário do Príncipe Tristan aqui no canal, meu Deus, fãs, estou muito emocionada. O tema que eu escolhi para o segundo mês-versário então é o incrível Tristan, inspirado ali no filme e animação dos incríveis, embora o tema ali é do Zezé, na verdade pra mim ele se parece mais com o Flecha. Me conta aqui embaixo nos comentários se vocês concordam comigo, ok guys? Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e curtir os vídeos pra fazer parte do meu Paris Squad e me segue lá no Instagram, arroba lisboa.tatá que eu posto várias fotinhas dos meus cosplays por lá. Então, que é uma amor de você, play with me, squad! Então, Paris, como eu comentei com vocês, o tema que eu escolhi para este mês-versário é Os Incríveis, então o nome do mês-versário é O Incrível Tristan, o Paris ficou muito fofinho. O bodezinho que ele vai estar usando eu comprei no site da Shopee, ele é muito fofinho, Paris, mas eu já vi vendendo em vários lugares, mas super recomendo. Também compramos o topo de bolo no site da Shopee também, o bolo, como eu ainda tô sem o tempo de fazer, vocês sabem que eu amo fazer os bolos, mas não tá tendo tempo mesmo, então nós compramos na padaria. E aí eu vou dar umas incrementadas, o topo do bolo também dá super uma transformação, compramos bexigas vermelhas e pretas pra decoração, também fica super fofo. E o tapete de mês-versário, que é um tema de príncipe, vai ser o que ele vai usar pra todos. Paris, esse aqui é o lookinho que eu escolhi pra hoje, eu queria um look vermelho, já que o tema é dos Incríveis, né? Eu não tenho cosplay de nenhum personagem, então eu queria um look vermelho, eu peguei esse daqui, que é o meu vestido de um dos meus cosplays da Harley Quinn, da DC, né? É por causa que eu perdi muito das minhas roupas, Paris, eu tava sem lookinhos vermelhos, mas esse aqui eu acho tão a minha cara que nem parece assim tanto um cosplay. Então eu tô aqui com o meu cabelo, fiz umas chiquinhas, deixei aqui a franja solta, ele tem esse aqui, é o vestido, ele é muito lindo, Paris. E coloquei pra diferenciar um coturno branco. Então eu tô aqui com o meu cabelo. Então eu tô aqui com o meu cabelo. Paris, olha que fofura o lookinho dos Incríveis, do Príncipe. Como eu falei pra vocês, Paris, o mês-versário é assim, é como o Zezé, porque é um bebezinho, mas Paris, ele é a cara do Flecha. É incrível até a personalidade. Aqui tá marcado já no segundo mês. Esse aqui é o tapete, como eu falei pra vocês, né? Todo mês-versário nós vamos acompanhando o crescimento dele. E olha o tamanhão que tá esse nenêzão. Né, bebê? Né, príncipe? Muito fofo! Né, bebê? Né, bebê? Né, bebê? O que é isso? Tchau, tchau. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Vamos assombrar, neném. É só pra velhinha. De novo. Êêêê. Êêêê. Êêê, foi, neném. Olha isso, alguém me mordendo aqui, olha. Vamos, Tica, é só pra velhinha. Êêêê, foi. Então é isso, Parabéns. Parabéns, me conta aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam, então, do vlog de hoje, do segundo mês-versário do Príncipe. Pode comentar aqui sugestões dos temas para os próximos mês-versários, ok, guys? Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e curtir os vídeos pra fazer parte do meu Parabéns Squad. Me segue lá no Instagram, arroba lesboa.tatá, que eu posto várias fotinhas dos meus cosplays por lá. Que se apa, Parabéns. Só pra ver aqui no canal e curtir os meus companysias. Semana abичão. T�-